Sobre os ventos... Vem se pegar! Que? Ele não pulou a parede? Eu não consigo fugir desse cara. Cuidado! Não fico, não fico. Ah! Que mata a Janinha! Que mata a Janinha! Ah! Esse cara tá sendo rulado, cara. Eu solei ele lá no top. Eu posso acabar com o seu povo. Mano, eu solei o cara lá no top. Cara, esse cara vai chorar de tocócoras no banheiro. Ah! 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 Não tem... Não tem... Ah! Vem me pegar! Vambora! Consegui! Ah! Cuidado! Quê? Ah, bom. Pensei que ele já... Tava morto, Treador. Caralho, eu achei que ele ia fugir. Agora eu tenho que ir bal...